Baixo assinado da população do bairro do Breguedorf, vou fazer um lockdown, um bloqueio, para quem mora no Breguedorf, só entra quem mora no Breguedorf, quem não mora no Breguedorf não entra. Eu estou tendo apoio do meu colega aqui, Lucas, e o Rá Rá Rá, e eu estou tendo o apoio da população do bairro do Breguedorf, com baixo assinado, e a partir de hoje vai ter um lockdown no Breguedorf, a partir de hoje. E máscara salva, use máscara. Obrigado.